Quero ver que bicho vai dar. Daqui a pouquinho a bola rola, venha com a gente. Não perca, ao vivo, na tela da EA Sports. Ótima noite pra você, ligado na tela da EA Sports. O tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Eu sou o Gustavo Vilani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. A briga aqui é pra pontuar na Liga Portugal. É Casa Pia contra Porto. Expectativa de jogo disputado. De uma partida boa pra se acompanhar, Vilani. Na tela a escalação do Casa Pia. E o Porto, como vai? É assim, ó, na tela. Ele vem carregando o ataque. Defendeu o goleirão, foi buscar. Tem a batida do escanteio na área. Boa defesa, agarra o goleiro. PP. Vamos ficar de olho nesse cara. Quero ouvir o teu comentário, Caioba. Joga e joga muito, Vilani. Tem muita habilidade com a bola. E sempre exige muita atenção da marcação adiante. Olha só o desempate. Defendeu. Tava esperto. Cobrou na área. Afasta, tira dali. Nenhuma dúvida, é só tiro de meta. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. Arrisca. Boa bola enfiada. Perdeu. Não tinha ninguém no gol. Tentou bater dali mesmo. Ô, Caioba. É que o gol é muito pequeno, né, Vilani? É muito difícil de acertar, ainda mais quando tá sem goleiro. Ah, você tá de brincadeira, né? Marcano. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Lateral livre pra avançar. Tentou cruzar pra trás. Vai cavar. Golaço. Gol. Joga a luva. Goleirão que cavadinha cara a cara. Foi uma bela assistência. Um passe preciso pra quem vinha de trás. E aí, depois, que toquinho de craque que ele deu. Tava cara a cara com o goleiro e ainda fez por cobertura. E o técnico fica visivelmente irritado. E o técnico fica visivelmente irritado. Agora o time tá perdendo e precisa reagir rápido. Bola no centro. Porto toca nela. Vai perdendo por um gol. Dá vantagem ao árbitro. deixa o Porto seguir. Boa antecipação pra Leira jogar e cortar o passe. Ih, rapaz. O goleirão entregou a paçoca. Pra fora. Quase veio o empate. Que chance, Caio. Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Desarma, retoma a bola. Atravessa a marcação. Que chance pra empatar. Defendeu. Levanta pra área. Que bola roubada segue no ataque. Chega pra desarmar na área. E o time vai pro ataque. Atenção, cruzamento na boca do gol. Aqui tem goleiro. Bela defesa. É escanteio. Eles estão na frente. Chance de ampliar. Todo mundo na boca do gol. Não quis saber. Isolou. Pega o goleiro. Tranquilo no lance. Eva Nilson. Avança. Conduz. Numa boa. Chute bloqueado. Dá pra acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. Que chance. Pegou o goleiro. Bola direto. Viaja pra área. Defendeu o goleiro. A queimar roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Chega bem. Acaba com o ataque. Bate pro gol. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Cobra. Atenção. Na área. Pepe com a bola. Porta fechada. Bloqueia. Defendeu o meu goleiro. Desarmado no lance. A gente se encaminha pro intervalo. Jogo aberto. Placar apertado. Vitória parcial dentro de casa. Caioba. Tá fazendo um bom jogo, Vilani. O time só precisa ter consciência que não dá pra se acomodar com um a zero. O mais importante é garantir essa vantagem até o intervalo. E aí sim, tenta ampliar no segundo tempo. O jogo tá parado. Falta pro Porto. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Tá aí. O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Foi bem. Foi bem na primeira etapa. Eu, pelo menos, gostei. E você, Caio? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou tá valendo a vitória parcial. Mexe na bola. Autoriza a arbitragem. Vamos então pro segundo tempo. Com o Porto atrás no placar tentando a virada. Por enquanto, um gol atrás. Mandou na boca do gol. Tira do jeito que dá. Marcano. Corta a zaga. O ataque era bom. Olha o ataque. Pode vir perigo. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. De lá mesmo. Fora. Passou perto. Quase, quase. Pra ampliar o placar do jogo, Caio. E fez o certo. Sentiu a brecha e arriscou. Olha o gol. Afasta o perigo. Que defesa. Eu achei que a bola ia entrar, Vilani. Foi uma boa defesa. Segurou o placar e impediu que ficassem dois gols atrás. Pra mandar pro gol. Segura o goleiro. Fica com a bola. Eva Nilson. Bebê. Vai descendo com a bola. É agora pra empatar. Pra fora. Era uma grande chance pra um empate do Porto. Faltou tranquilidade pra ele. Não pode perder um gol desses. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Vai pro gol. Não passa na defesa. Escanteio. Vantagem mínima. Vai tentar ampliar. A alteração do Porto. Gruit. Galeno. 10. Nota 10 pra ele. Ligado. Cortou o passe. Boa leitura. O passe é interceptado. Quero ver. É pra fazer. Olha o cruzamento pra trás. Segue com a bola no ataque. O árbitro marca a falta do jogador do Porto. Jogo parado. Jogo parado. Substituição no Porto. A queima roupa defendeu o goleiro Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre pra garantir o placar. Bate. Manda pra área. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Os últimos 15 minutos foram de domínio claro. E é isso. Quem joga em casa tem que se impor mesmo. O curioso é que mesmo controlando o jogo, o placar segue aberto. A vantagem de um gol ainda é perigosa. Recuperaram a bola. Eles vão descendo. Vão avançando. Atenção pra fazer. É pra fazer. Faz a ponte. Defende o goleiro. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Saiu o escanteio. A zaga afasta dali. Chega cortando. Vai tentar armar o contra-ataque. Livre, livre. Quero ver. Gol! Pra ampliar na reta final do jogo. São dois gols de diferença. Dá pra ver que o técnico tá irritado. E com toda a razão, o time tá perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Galeno. Conduz a bola pro ataque. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Lado do campo livre. Pode carregar. Sobra campo e ele dispara. Eita! Nossa cavadinha mal feita, Caioba. Chamou o Adriano Imperador, amigo. Ensina, Adriano. Exagerou muito na força. A bola passou por cima. Muito longe do gol. Perdeu a posse de bola. E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Tá bonito esse duelo. Bateu o escanteio. Arrepia pra longe. Veio de longe. Sem perigo. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. No limite. Mantém a bola em jogo. A torcida pede. Vai daí. Defende. Defende bem. Apito final. Já era. A derrota é do Porto. A desvantagem de dois gols não permite falar em falta de sorte, Vuga. A resenha do vestiário precisa ser sincera. Lavagem de roupa suja mesmo. Pra corrigir os erros. Olho no destaque da partida. Caioba, gostei. Eu gostei da partida dele hoje, Vilani. Apareceu bem várias vezes no ataque. E conseguiu marcar o dele. Foi importante na vitória. E som tem o danão. Já era. Têm archi состояниi. Das é o enaão. O que debe de estar lá. Eu gostei do. Tchau.